Beleza, galera? Um determinado recipiente possui formato de um cubo, com arestas medindo 7 centímetros. Determine o volume desse recipiente. Vamos lá, galera. Formato de um cubo. Aresta medindo 7 centímetros. Como nós calculamos o volume de um cubo? Olha só, tem um detalhezinho aqui. Olha só, o volume do cubo, o volume V do cubo. O cubo tem três arestas, e todas as arestas são iguais. Nesse caso aqui, é igual a 7. Então, para calcular o volume de um cubo, é a aresta dele, a medida da aresta dele, que nesse caso é 7, ao cubo. Então, o volume vai ser 7 elevado a 3. O volume do cubo é igual a 7 elevado a 3. 7 elevado a 3 é igual a 343 centímetros cúbicos. Resposta correta? Letra E. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui!